Eu Quero Seu Amor Eu Quero Seu Amor Eu Quero Seu Amor Fugir Da Solidão Eu Quero Seu Amor Eu Quero Seu Coração Eu Quero Seu Amor Fugir Da Solidão Tanto Tempo Procurei Sempre Feito Ser O Melhor Pra Você Mas Sem Querer Te Machuquei Sou Aquele Condenado Sem Temer Tudo Foi Apenas Um Engano Quanto Me Viu Abraçar Era Só O Mais Me Ignorando Me Pedindo Pra Voltar Tudo Foi Pena E Nada Mais Eu Quero Seu Amor Quero Seu Coração Eu Quero Seu Amor Fugir Da Solidão Eu Quero Seu Amor Eu Quero Seu Coração Eu Quero Seu Amor Fugir Da Solidão Confesso Não Posso Aguentar Beber Sem Teu Amor Já Vi Que Não Dá Não Dá Juro Tentei Te Esquecer Mas O Amor Que Está Em Mim Foi Mais Forte Que Eu Eu Quero Seu Amor Eu Quero Seu Amor Quero Seu Coração Eu Quero Seu Amor Fugir Da Solidão Eu Quero Seu Amor Quero Seu Coração Eu Quero Seu Amor Eu Quero Seu Amor Eu Quero Seu Amor Fugir Da Solidão Mala Sem Alça A Boa do Forró Não Adianta Chorar Fica Nessa Solidão Aconteceu Comigo Eu Sei Que Tem Solução Você Mandou Me Chamar E Aqui Eu Estou Você Mandou Me Chamar E Aqui Eu Estou Pra Me Falar Da Sua Dor Que Não Vive Sem Me Essa Dora Eu Conheço Você Já Me Bem Sentir Tanto Que Eu Pensei Em Desistir De Tudo Assim Como Você O Mundo Gira Não Para Tanto Faltas Na Vida De Tanto Me Machucar Ficou A Ferida Hoje É Você Quem Chora Por Me Ontem Era Eu Quem Chorava Amanhã Você Vai Voltar A Sorrir O Tento É O Remédio É Pura Da Alba Mala Sem Alça Mala Sem Alça Mala Sem Alça A Cria Você Mandou Me Chamar E Aqui Eu Estou Você Mandou Me Chamar E Aqui Eu Estou Pra Me Falar Da Sua Dor Que Não Vive Sem Me E essa dor eu conheço, você já me fez sentir Tanto que eu pensei em desistir de tudo Assim como você O mundo gira, não para, tanto faltas na vida Te doutor, me machucar, ficou ferida Hoje é você quem chora por mim Ontem era eu quem chorava Amanhã você vai contar a sorrir O tempo é um remédio, é pura palma Hoje é você quem chorava por mim E hoje é ontem era eu quem chorava Amanhã você vai contar a sorrir O tempo é um remédio, é pura palma O tempo é um remédio, é pura palma Vamos falar do nosso amor e esquecer de tudo Eu mesmo não sei mais gostar de alguém Se não for de você Não sei te esquecer Eu não vivo nesse mundo sem você Sofro tanto quanto penso te perder Vamos falar dos nossos sonhos, nossos sentimentos Não vê que a gente perde tempo quando para pra brigar Eu não vivo nesse mundo sem você 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 Sofro tanto quanto penso te perder Eu não vivo nesse mundo sem você 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 Amor, sou melhor de te parar pra pensar Decidi te amar O mundo é só ouvir você, buscá-te lá de ti viver, se amando Vamos engançar Que bom te encontrar, me fala de você, me dê só um segundo para te dizer O quanto eu me arrependi de ter falado aquelas coisas A gente quando está com raiva age sem pensar, faz bobagem, faz besteira, depois vai chorar Procurando o polo feito uma criança Olhando pra você não sei por onde começar, se for preciso me ajoelho pra você voltar Pois eu preciso conquistar a sua confiança Te quero aqui do meu lado, pra matar os meus desejos, minha solidão E na manhã o seu sorriso, ser o meu raio, ser a minha inspiração Faltar a ser como era antes, jamais te deixarei tão só Comento que agora vai ser mil vezes melhor E bom te encontrar, me fala de você, me dê só um segundo para te dizer O quanto eu me arrependi de ter falado aquelas coisas A gente quando está com raiva age sem pensar, faz bobagem, faz besteira, depois vai chorar Procurando o polo feito uma criança Olhando pra você não sei por onde começar, se for preciso me ajoelho pra você voltar Pois eu preciso conquistar a sua confiança Te quero aqui do meu lado, pra matar os meus desejos, minha solidão E na manhã o seu sorriso, ser o meu raio, ser a minha inspiração Faltar a ser como era antes, jamais te deixarei tão só Comento que agora vai ser mil vezes melhor Te quero aqui do meu lado, pra matar os meus desejos, minha solidão E na manhã o seu sorriso, ser o meu raio, ser a minha inspiração Faltar a ser como era antes, jamais te deixarei tão só Comento que agora vai ser mil vezes melhor Comento que agora vai ser mil vezes melhor Comento que agora vai ser mil vezes melhor Comento que agora vai ser mil vezes melhor